A gente tá com, a gente tá só na limpeza, papai. Se liga, minha irmã. Olha o som de pardo. Vem! O meu me fez. Só, 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 só. Não tem namorada, mas tem vassoura pra lançar, papai. Se liga. Não morde pra essa cara, meu filho. Pai, esses periquetes não quietos, olha. Olha, vou te contar uma história, meu irmão. Olha lá. Fazia um monte, tio. É um tal de cri, 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 cri. A taia todinha. Olha aí. Cri, 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 cri. Valei, meu padinho, pade se isso. Isso aí é louco, cachoeira. Agora quietaram mais um pouco, ó. Porque a mãe dele chegou, eu acho. Oxi. Que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor E não vi minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta É tão sem graça Meu cantinho Meu cantinho, neninho Meu cantinho, meu cantinho Mexe comigo não, neninho Meu canto aqui, ó Minha unha até engatou aqui, ó Tô cansado Tô cansado Eu tava no quintal Caçando ratinho Não peguei nem o ratinho São muito, são muito rápido Eles são muito espertos Mas amanhã eu pego eles E eu tô cansado Agora você tem uma cozerinha no percoço Meu percoço, meu percoço Agora no percoço Cozeria no percoço Um gato falgado Tá bom, gato Você é falgado Hum Hum Mas leve só as capas de chuva E capa de chuva E guarda-chuva E só sombrinha também Tô aqui, são 2h10 da tarde 14h10 Queria desejar pra vocês Que vão curtir hoje Samba Manaus Um ótimo Samba Manaus Eles um ótimo Samba Manaus Hahahaha Por dentro desse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faga Enquanto você não vai Eu tô largado As traças Maldito Vou desfazer das lembranças Que o tempo Me fez cicatriz Vambora, meu irmão Pra frente O que eu quero É ser mais feliz Simbora, limpa essa casa Meu irmão É nóis A gente tá calma A gente tá só na limpeza, papai Se liga, minha irmã Olha o som de pardo Vem Quem mesmo me fez Só, 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 só Tem namorada, mas tem vassoura Pra lançar, papai Se liga Não mole pra essa cara, meu filho Vem Eu quero ela pra mim Vem Volta amor Vem Vem Pode medo de ir Volta amor Vem pra casa É o som de pardo, meu irmão É isso, meu irmão Vem Volta amor Vem Solteiro Dança com a vassoura, papai Se liga O som de pago é a sofrência Simbora O que é Gatunino? O que é que você quer? Você quer o que? Vem Gatunino Agora sim papai Depois de de ir para casa Vai chover Senhor Jesus Derrama a churra Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Que é o seu Lé这o Eu sou Ah